E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e de novo na tela essa semana porque mudança novamente no Mercado Livre, mudança no painel, mais informações no painel e é isso que a gente vai mostrar hoje. Não sei se já subiu a dashboard para você, ela veio subindo aos poucos, então ela tinha ativado em loja oficial, agora já está ativa em praticamente todas as contas. A gente fez o teste com várias contas. Nossa, aqui eu vou mostrar uma das contas para vocês poderem visualizar e verificar essa mudança realmente, como é que ficou. Então, fica aí comigo e bora para a tela. Bom, indo para a tela aqui, eu já deixei ela travadinha e prontinha. Então, o Mercado Livre trouxe um novo resumo. No resumo, traz a sua reputação e um atalho rápido para ela. Traz a tua parte de perguntas. Então, aqui também, se você estiver caindo em alguma coisa na reputação, ele já vai te mostrar. E no caso aqui, ele está me dando um puxãozinho de orelha dizendo que o meu tempo de resposta não está bom, certo? Desempenho no Mercado Envios Full. Se tivesse outros envios aqui, ele também apareceria. Então, ele traria o coleta, está trazendo flex. Toda a parte de envio está constando aqui também. Quantidade de vendas hoje e ontem, certo? E você pode mudar para semanal e mensal igual já funcionava, ok? Aqui, anúncios. Então, você tem ativos e inativos para revisar com mudanças nos custos de envio, que é o frete grátis, lá quando eles mudam o custo de envio. E nativos sem estoque, sem dados fiscais. Ele também está trazendo ali logo na primeira tela. Vendas para preparar. Ele me diz que eu tenho uma venda atrasada nesse exato momento e eu posso ver todas as vendas clicando aqui. E sempre as novidades aqui, o painelzinho da central de vendedores aqui na direita. Contatos para responder, onde ele traz as reclamações. Saldo do Mercado Pago. E continuando a tela aqui, todas as informações dos anúncios. Então, todos os inativos com características, mediações, pergunta aqui. Nova mensagem. Campanha de publicidade. Quantos produtos nós temos ativos. Quantos anúncios patrocinados estão pausados. Cresça como vendedor são os indicadores que a gente usa bastante também, que é a ficha técnica, o percentual de ficha técnica. Complete sua conta, progrida como vendedor e oferece o melhor serviço, que já é o que tinha do lado direito anteriormente. Agora está do lado esquerdo. O que eu vejo nessa evolução? O Mercado Livre trazendo para a primeira tela o que é muito importante. Você vai passando a ter um dashboard, um overview geral. Ale, como é que eu entro lá nos meus anúncios de Fulfillment? Ver anúncios, tem em cima lá a gestão do Fulfillment. O menu do lado esquerdo continua funcionando. Então, você continua tendo todas as informações que você já tinha antes. O que foi feito foi realmente trazer para a dashboard uma gestão facilitada. Tá bom? Então, vamos para cima aí. Valeu. E me conta se já está ativo o seu painel aí embaixo. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri